Música Veja nesta edição, mulheres de Belém aproveitam o período da Páscoa para ganharem renda extra. Seminário debate produção de juta e malva no Amazonas. Galpões de ferro da área portuária de Belém podem ser derrubados. Poda de mangueiras revitaliza e rebaixa a Copa de Árvores em Belém. Programação alerta para prevenção de doenças renas. A dica de leitura com Paulo Palmieri. Alunos de escola pública usam jogos eletrônicos para diversificar ensino. E uma homenagem ao bibliotecário, um profissional cada vez mais solicitado no mercado de trabalho. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 12 de março, já está no ar. Muitos trabalhadores aproveitam o período da Páscoa para ganharem uma renda extra. E às vezes a oportunidade surge por acaso. Acompanhe nesta reportagem como donas de casa descobrem no chocolate uma forma de ganhar um dinheiro a mais. Um ovo e uma oportunidade. Com delicadeza elas enfeitam o chocolate que simboliza renda no final do mês. Thelma começou a fazer as aulas por terapia. Depois de oito anos, os doces viraram seu negócio. Eu vim buscar novidade, né? Tradicional, aquele ovo bonito que a gente vê no supermercado já não é tão interessante, né? Hoje a pessoa quer novidade e a gente vem em busca. Todas que vêm aqui vêm em busca dessa novidade, né? De ganhar um dinheirinho a mais. A turma é formada por mulheres, na maioria donas de casa, que buscam uma atividade. Só que de repente elas descobrem uma oportunidade. Essa oportunidade já existe há muito tempo, tá? Se trabalha com chocolate artesanal o ano inteiro. Sendo que na Páscoa é uma data sazonal onde ele se sobressai. Então elas procuram se capacitar com a gente para que elas possam ir para o mercado de trabalho com ideias inovadoras e técnicas corretas. Os cursos acontecem diariamente. E nesses 17 anos de carreira, a professora Sâmia já perdeu as contas de quantas alunas saíram daqui diretamente para montar seu próprio negócio. A oficina dura duas horas e meia. Apenas uma manhã para aprender a ganhar dinheiro. Marisa começou os cursos há duas semanas. Jamais imaginava que daqui surgiria uma renda. A minha filha, ela precisava fazer para uma gincana na escola, né? Aí que nós viemos comprar o material, estava tendo o curso, já aproveitamos e fizemos, né? O curso na hora. E daí já tem duas semanas praticamente, já vendemos bastante. Além de ter uma renda extra, né? Ainda é... Não dá depressão, não dá que dá vontade de a gente fazer. Esquece todos os problemas, entendeu? Termina hoje o prazo para o pagamento da segunda cota única do Imposto Predial Territorial Urbano de Belém, o IPTU. Os contribuintes que pagarem em cota única terão 10% de desconto. E o que estiverem com o imposto de 2011 pago em dia, terão incluídos no carnê de 2012, descontos de 25%. Se o imóvel for residencial e 30% para não residencial, cerca de 55 mil contribuintes optaram pelo pagamento na primeira cota única e mais de 31 mil escolheram o pagamento parcelado. Um seminário sobre a produção de juta e malva no Amazonas reacende debates sobre os investimentos para o setor. O Estado é o maior produtor do Brasil. O Brasil produz por ano 14 mil toneladas de juta. Essa produção é responsável por mais de 28 milhões de reais na economia. De todo esse cultivo, o Amazonas é responsável por 90% do que é produzido no país. Manacapuru, município a 89 quilômetros de Manaus, responde por 50% dessa produção. Apesar de desenvolver as culturas de juta e malva, o investimento ainda é pouco. O Brasil ainda importa mais de 25% do que consome. Nós temos um grande mercado para fibra de juta e malva, para atender o mercado de sacarias, para exportação de café e cacau. Isso daria uma oportunidade para gerar emprego para em torno de 10 mil a 15 mil famílias para tentar produzir essa fibra para evitar essas importações. Só no ano passado, o Brasil importou mais de 21 milhões de dólares de fibra de juta e sacarias vindas da Ásia, dinheiro que poderia ter ficado aqui no Brasil. Hoje, a Índia e Bangladesh são os países que mais prejudicam os produtores brasileiros. Um saco de juta feito em um desses países chega aqui custando 3 reais e o que é produzido no Brasil custa até 4 reais. Os agricultores estão migrando da cultura da juta e da malva para outros afazeres. Por quê? Porque ainda nós sentimos falta de políticas públicas que consigam segurar esse agricultor com qualidade no campo. O secretário de produção rural do Amazonas lembrou que esse período de chuva prejudica a produção de juta e malva no Estado e que o governo está desenvolvendo políticas públicas para ajudar os agricultores e juticultores. Eu estou discutindo com o Banco do Brasil um seguro agrícola para todos os agricultores do Amazonas que queiram fazer. Com isso, eles ficarão protegidos, não só o produtor de juta e malva, mas de qualquer cultura para uma eventual tragédia. Segundo o INEP, órgão do Ministério da Educação, houve um aumento do número de pessoas com algum tipo de deficiência que se matricularam em cursos de graduação. As inscrições saltaram de 2.173 em 2000 para 16.328 em 2010. Os dados incluem pessoas com deficiência visual, auditiva e intelectual. A maioria estuda na rede privada. Na educação básica, havia 808 mil pessoas com necessidades especiais matriculadas em escolas especiais e regulares em 2010. 526 mil estudavam em classes comuns do ensino regular. 54 mil alunos em classes especiais dentro de escolas regulares. E 227 mil pessoas em escolas exclusivas especializadas. Os galpões de ferro localizados na área portuária de Belém podem ser derrubados. A Companhia das Docas do Pará pretende implantar um terminal de contêineres no lugar das estruturas. A desmontagem dos galpões vem gerando polêmica na cidade. Os galpões foram tombados pelo patrimônio histórico do Pará em 2000. Localizados no porto de Belém, as estruturas centenárias estão ameaçadas pelo órgão que administra os galpões. Parte da sociedade belenense é contra a derrubada. Nós não vamos permitir que eles possam demolir a memória da cidade, a memória de Belém, a memória desses galpões que vêm do período da Bela Epoca. Aqui entrou a riqueza, aqui saiu a riqueza. Para criar aqui no entorno, com a demolição dos galpões, um pátio gigantesco de contêineres, uma montanha de contêineres a atrapalhar a vida da cidade. Neste final de semana, uma caminhada reforçou a luta pela preservação das estruturas. A derrubada dos nossos galpões, do nosso patrimônio histórico, é o nosso povo dizendo não. O pregão eletrônico que determina a derrubada dos galpões iniciou no último dia 29 de fevereiro. A Companhia de Docas do Pará tem um plano de zoneamento e desenvolvimento e essa faz parte da primeira etapa. A desmontagem desses galpões dará início à implantação de um terminal de contêineres. Os prédios fazem parte do conjunto paisagisco e arquitetônico de Belém, com o valor histórico datado do início do século XX. Esses galpões fazem parte de uma arquitetura de ferro que foram montadas no início do século XX, em 1906 mais ou menos, e tem uma relação enorme com a evolução urbana da cidade. Por isso o Estado tombou em 2000 todo esse conjunto, como conjunto arquitetônico e paisagisco do Porto de Belém. A desmontagem é prevista para os galpões 11 e 12. O site Congresso em Foco fez uma lista de políticos que devem ser considerados inelegíveis nestas eleições com base na lei da ficha limpa. A relação tem 30 nomes entre ex-deputados, ex-senadores, ex-prefeitos e ex-governadores. A aplicação da lei nestas eleições foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro. Não poderão se candidatar políticos condenados por órgãos judiciais, colegiados por uma série de crimes, como lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e contra o patrimônio público, improbidade administrativa, corrupção eleitoral ou compra de voto. Também estarão impedidos aqueles que renunciaram aos seus mandatos para fugir de processos de cassação por quebra de decoro parlamentar. Durante o período chuvoso aumentam os riscos de quedas de árvores em Belém. Ações de poda de mangueiras para revitalização e rebaixamento das copas das árvores são importantes para prevenir acidentes nas áreas urbanas. A ação aconteceu das 8 da manhã até as 13 horas na Avenida Generalíssimo Deodoro, no perímetro que vai da João Balbe até a Avenida Nazaré, e atingiu um total de 36 mangueiras. Está fazendo rebaixamento, poda de rebaixamento e poda de limpeza das ervas de passarinho para revitalização da planta, da mangueira, no caso. Evita a queda da mangueira, no caso, certo? Revitaliza a planta como um todo, porque as ervas de passarinho, eles sugam a seiva da planta, retirando a água, tá? Então, revitalizando ela e diminuindo o tamanho dela, ela fica, além de mais saudável, vai ocorrer um equilíbrio nela. Desde 2007, com a publicação da Lei Municipal 8.596, ficou proibido o plantio e o cultivo em via pública da espécie ficus bejamina. Diferente das mangueiras, que recebem apenas o rebaixamento, o ficus precisa ser totalmente retirado da calçada. Manter essa espécie causa danos. Seu desenvolvimento é agressivo. Suas raízes entopem a tubulação hidráulica e quebram as calçadas. Em Belém, existem cerca de 120 mil árvores. A execução do trabalho é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Companhia de Transportes do município e a Concessionária de Energia. Isso porque o trânsito precisa ser bloqueado e o fornecimento de energia interrompido. Ações como essa acontecem sempre aos finais de semana. Pelo desenvolvimento das mangueiras, o ideal é que sejam feitas pelo menos uma vez por ano para manter o equilíbrio das árvores. Quem quiser solicitar esse tipo de ação, precisa procurar a sede da Secretaria, na Quintino Bocaiuva, número 2078, entre Mundurucuz e Conselheiro. Para serviços emergenciais, como remoção de árvores tombadas, a população pode entrar em contato pelo telefone 3039-8100. E você acompanha ainda nesta edição, programação alerta para a prevenção de doenças renais, a dica de leitura com Paulo Palmieri. Alunos de escola pública usam jogos eletrônicos para diversificar ensino. E uma homenagem ao bibliotecário, um profissional cada vez mais solicitado no mercado de trabalho. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia mostram que, no Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas têm alguma disfunção renal. Especialistas alertam que a maioria dos portadores de doenças renais não sabem que são portadores ou não têm consciência da gravidade da doença. Uma campanha realizada em todo o país alertou para a importância dos cuidados com os rins. Testes de glicose, medição de pressão e consulta na hora. Tudo para prevenir problemas renais. Quem passava pela Praça Batista Campos nem hesitou em participar. Eu vim fazer uma prevenção de rin porque eu perdi o rin há 15 anos atrás. E eu vivo muito bem só com o rin, mas eu gostaria de saber coisas melhores, como eu poderia cuidar melhor do meu rin. O Dia Mundial do Rin é comemorado há seis anos. O alerta acontece em todo o Brasil e revela a importância do diagnóstico precoce e da insuficiência renal. O rin, eles são responsáveis pela eliminação de substâncias tóxicas do organismo e também pela eliminação do excesso de líquido. Se você não tem esse órgão funcionando, o organismo fica totalmente desequilibrado. Então, nesse caso, a pessoa tem que fazer hemodiálise, tem que fazer diálise peritoneal ou um transplante renal. Caso contrário, ela fica inchada, ela tem pressão alta, ela pode aumentar a incidência de infarto, de derrame. Então, a importância é muito grande de se manter a viabilidade renal. A campanha tem como tema rins em defesa da vida e chama a atenção principalmente de diabéticos hipertensos, considerados grupo de risco da doença. Aqui no estado, até por conta de, vamos dizer, de comportamento alimentar, nós temos um problema realmente sério. Por exemplo, quinta-feira agora nós fizemos uma atividade do dia do rim, lá no Viro Peso, 80% das pessoas atendidas em que houve medição de pressão tinha pressão alta. E esse é um grande problema. A hipertensão arterial é uma doença silenciosa. E aí, se você não faz o diagnóstico e não toma os cuidados necessários, alimentares, atividade física e quase sempre medicação, ela vai evoluir para lesões em alguns órgãos importantes, como é o cérebro, o coração e principalmente os rins. A doença renal transforma a vida do paciente. Por isso, tantas campanhas para a prevenção. Esse impacto não vem só sobre o paciente, vem sobre a família também, né? Porque a gente vai esperar que esse paciente vai aderir ao tratamento. E aderir ao tratamento significa ir três vezes por semana ao hospital, permanecer quatro horas durante o dia fazendo hemodiálise, quando é o caso da hemodiálise. Esse paciente, em geral, vai precisar do acompanhante, porque ele não vai só ao hospital. Então, a família precisa se organizar em torno dessa doença para tratar da adesão do paciente a esse tratamento. O Centro de Ciências Sociais e Educação da Universidade do Estado do Pará inscreve até o dia 20 de abril para o processo seletivo de pós-graduação Lato Senso em Ouvidoria. O site para inscrição é www.fadesp.org.br. O curso é presencial, com carga horária de 360 horas, e deve começar em março, em Belém. São ofertadas 50 vagas. Podem se candidatar ao curso Gestores e Técnicos de Organizações Públicas, que atuem nos sistemas de ouvidoria, graduados e executivos e técnicos de nível superior. Mais informações pelo telefone 3233-9355. A minha dica de leitura é uma coleção didática e paradidática da editora Estudos Amazônia, que é Estudos Amazônia, que é essa matéria que é disciplina. E praticamente não se tinha nada em relação ao conhecimento da Amazônia, didaticamente falando. Pois bem, juntamos historiadores renomados da Universidade Federal do Pará e criamos a coleção Estudos Amazônicos, primeiro do sexto ano ao nono ano. Conhecendo a Amazônia até a Amazônia contemporânea. Leem que vocês vão gostar. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará promove hoje o recadastramento de beneficiários da capital paraense. O serviço estará disponível até o dia 30 de março. O atendimento acontece em dois polos de atendimento, no Hangar, Centro de Convenções, e no Colégio Estadual Deodoro de Mendonça, em Belém. A estimativa é que 800 segurados sejam atendidos diariamente. O recadastramento tem o objetivo de traçar um perfil mais detalhado dos beneficiários e daqueles que contribuem para o Instituto Previdenciário. Em Belém, os usuários reclamam das filas e da demora no atendimento. O IGPREV atende cerca de 40 mil beneficiários, entre nativos e pensionistas. Em Manaus, alunos de uma escola pública usam jogos eletrônicos para diversificar o ensino em sala de aula. Com o apoio do governo do estado do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, alunos da Escola Estadual Alfredo Campos utilizam jogos eletrônicos nas aulas didáticas. Unindo o útil ao agradável, a professora Valdeniza Souza buscou novas formas para ensinar. Olha, no passado, nós já havíamos feito um projeto sobre jogos, mas era outro tipo de jogo, não era jogos eletrônicos, era voltado para a disciplina matemática. Nós vimos que os alunos gostaram muito e sabemos também que hoje o avanço tecnológico é grande e aí surgiu a ideia de fazermos na área digital. O projeto foi aprovado em junho do ano passado e as atividades começaram em agosto de 2011 e se estendem até abril deste ano. Jogos educativos de raciocínio lógico e quebra-cabeça são mais algumas ferramentas para o aprendizado em sala de aula. Duas vezes por semana, os alunos são trazidos aqui para a sala multimídia para jogarem, ao mesmo tempo em que eles aprendem brincando. Eu gosto por causa que ele ensina bastante coisa e me ajuda muito. O projeto conta com a participação de 30 alunos do quinto ano e os equipamentos realizados são computadores, videogames e jogos educativos. O hangar foi escolhido para sediar o Centro de Convivência das Olimpíadas Escolares de 2013 que acontece em Belém de 7 a 12 de novembro do próximo ano. O local servirá para os estudantes fazerem suas refeições e participarem de atividades de lazer. Também será montada a estrutura da organização do evento, promovido e coordenado pelo Comitê Olímpico Brasileiro. As Olimpíadas Escolares devem reunir cerca de 5 mil estudantes atletas, além, aliás, dos membros do comitê. Um profissional modernizador da administração documental e parceiro no desenvolvimento das instituições. Hoje, 12 de março, é o dia do bibliotecário. Nós aproveitamos a data para mostrar um pouco quem é e o que faz este profissional cada vez mais procurado no mercado de trabalho. Ele é indispensável na hora de classificar e indexar documentos, utilizar códigos internacionais para analisar registros e procurar os índices que facilitarão a consulta, além de organizar e selecionar vários tipos de materiais escritos. Estamos falando do bibliotecário profissional liberal com bacharelado, mestre ou doutorado que trata a informação e a torna acessível ao usuário final. Para ser este profissional, o candidato deve ter formação de nível superior de 4 anos. A UFPA, por exemplo, possui cerca de 450 alunos se preparando para serem futuros bibliotecários. Nós temos um elenco de 32 disciplinas, que o aluno faz uma média de 5 disciplinas por período escolar, e são 4 por ano. Então, assim, tem disciplinas que se voltam para o aspecto da gestão da informação. Mas além de uma biblioteca como espaço de trabalho, o mercado oferece um extenso campo para o bibliotecário. Hoje, o mercado de trabalho, em termos de posto de trabalho para o bibliotecário, ele é bem diversificado. As pessoas pensam, mas, poxa, vai trabalhar só em biblioteca? Não. Bibliotecas, museus, centro de informação, centro de documentação, núcleo de informação, empresas públicas e privadas que querem ter um acervo, ou biblioteca, ou uma sala de leitura, para que seus funcionários possam desenvolver atividades. Em todos esses aspectos, você pode inserir o bibliotecário num espaço de trabalho. Os profissionais de hoje têm de estar ligados ao setor da informação, no sentido de sua participação nos processos de geração, recuperação e gerenciamento da informação. Por isso, o bibliotecário é praticamente peça-chave para diversos setores. Atuando na profissão há três anos, Sueli Vidal diz estar realizada como bibliotecária. Para mim, muito gratificante, porque é uma profissão apaixonante. Adoro o que eu faço. E bibliotecas é uma paixão dos livros, do usuário, da formação da leitura, do hábito. Então, para mim, é muito gratificante tudo isso. Aproveita para mandar uma mensagem aos que pensam e estão estudando para exercer a função no futuro. Olha, para quem está entrando no curso, você tem que fazer aquilo que você gosta, ter dedicação para aquilo que faz, sempre olhar o lado humanista dos seus clientes, dos seus usuários. E para quem está formando, também, com certeza, é a dedicação da profissão, o mercado de trabalho está aí para a gente. Mensagem de incentivo absorvida por Cleide Furtado, recém-formada e decidida quando procurou a faculdade de biblioteconomia há quatro anos. De início, como a maior parte das pessoas pensam quando ouvem a respeito do curso de biblioteconomia, eu pensei que se tratava apenas de administração de bibliotecas. Na primeira semana, que é a Semana do Calouro, com as palestras, eu entrei em contato com as possibilidades que o curso poderia oferecer. De início, eu não tinha ideia de o que fazer, mas eu queria algo relacionado à educação. Foi quando eu me interessei por biblioteconomia. Ao concluir o curso, já tem perspectivas de entrar no mercado de trabalho. Eu prestei o concurso público, aqui da Universidade Federal do Pará, para técnico administrativo, no caso, com cargo em biblioteconomia. Eu obtive a quinta colocação. Há possibilidades que ele chama em todos os que foram aprovados. Essas são as expectativas. Diferente do passado, hoje, o perfil de quem busca esta faculdade mudou consideradamente. Por que mudou? Porque ser bibliotecário hoje é também lidar com tecnologias da informação, com tecnologias da comunicação. Você sabe que a informação, hoje em dia, é algo muito ampliado no que diz respeito ao tratamento, ao armazenamento e à disseminação dela. Então, o perfil mudou muito, porque a tecnologia da informação e da comunicação impactou muito no nosso processo de gestão e de trabalho. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho